Música Quais os principais desafios para Itaiaí nesse bienio? Na realidade a gente tem que dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos de pavimentação, drenagem, infraestrutura em geral nos bairros da cidade. Itaiaí sofreu um resgate econômico alguns anos atrás e agora o nosso grande desafio é trazer também um resgate social, levando qualidade de vida aos diversos bairros da cidade, melhorando a situação das crianças, das donas de casa que precisam deixar suas residências para ir até o trabalho, para levar as crianças nas escolas e esse trabalho a gente vai continuar de uma forma muito efetiva e com muito mais velocidade nesses últimos dois anos de governo. E saúde? Saúde vai viver um momento muito positivo na cidade de Itaiaí já em 2015, ano que a gente vai entregar à população a ampliação do hospital regional que vai facilitar e triplicar a capacidade de atendimento naquela unidade com uma inovação agora que conquistamos junto ao governador Geraldo Alckmin, onde teremos um pronto-socorro referenciado nesta nova unidade, além da entrega de mais cinco unidades de saúde da família, que é um importante trabalho que a gente faz de prevenção na cidade de Itaiaí. Então entregaremos a unidade de saúde da família do Loti, do Centro, do Grandesp, do América e do Guapurá, fortalecendo assim o trabalho de prevenção feito pelas equipes de saúde da família da cidade de Itaiaí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL